Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó pau Tô mandando aí no grupo e vocês veem, ó Uma hora sofrida na vida do cara, véi Quer ver uma hora ruim na vida do cara? Tá chorando aqui já, gente, ó É lógico que não, tá morto